Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas. Só que pra fazer um vídeo de perguntas e respostas, eu preciso de perguntas. E eu, gênia que sou, esqueci de pedir pra vocês fazerem perguntas pra mim no último vídeo. Então, por favor, me faz uma pergunta. Ana, eu não sei o que te perguntar. Pergunta qualquer coisa. Pergunta como tá meu pai, como tá minha mãe, como tá minha avó. Não, a avó não pergunta não, que é indelicado. Minha avó morreu, as duas. Ó, é engraçado. Não, não é engraçado, porque é morte, não é engraçado. As minhas duas avós morreram com a mesma idade, com o mesmo problema, no mesmo mês, com um ano de diferença. Estranho, né? Coincidências na vida. Mas ninguém perguntou, né? Pois é. Desculpa. Mas sério, deixa sua pergunta aqui, porque eu vou gravar sábado. Então, eu preciso da sua pergunta, tipo hoje, pra mim tirar print, tipo se aparecer no vídeo. Pergunta qualquer coisa mesmo. E ó, a pergunta não precisa ser sobre mim. Pode ser sobre você também. Se tá com alguma dúvida da vida aí, tá com algum problema, pergunta pra mim. Então, talvez eu possa não te ajudar. Mas eu vou tentar. Muito provavelmente eu não vou conseguir ajudar. Mas, né? Eu conto com a ajudinha de vocês pra ter vídeo de segunda. Então, beijão. Até a próxima. Tchau. Eu tenho um queca essa música, eu não consigo tirá-la da minha cabeça. Eu não conhecia essa música, eu ouvi um The Voice uma vez. Nunca mais saiu da minha cabeça. A carne mais barata do mercado. É qual, mãe? É a carne negra, mamãe. Até ela já sabe. Tchau. Tchau.